Bem que se quis continuar a gravar Gênio Quiz Muito bom, Nilce, isso que você acabou de fazer Estou aqui para arrebentar o placar Acertarei todas e você vai sorrir Tá piorando essas músicas, né? Tá piorando, né? Eu sei, desculpa, Brasil, eu vou melhorar, eu prometo Então, galera, essa é mais uma etapa do Gênio Quiz 9 Que o sofrimento começa, vambora! Quantas questões já criei até hoje? Quantas questões já houve no Gênio Quiz? Ou quantas o André já fez, seu criador Muitos inscritos me passaram essa resposta Eu gostaria de agradecer a todos eles Teve o Thiago Leal que contou um por um E falou que era 427 Eu vou acreditar no cara do 427 Porque a Nilce acredita no que todo mundo fala 427 Você contou errado! Tem o nome de Leal no nome Volta lá no começo, Nilce Agora eu vou confiar nos meus instintos São 9 Gênio Quiz 9 que a gente sabe Se todos tivessem 50 questões Daria 450 Mas a gente sabe que tem Gênio Quiz Que pulou questão E tem aquele décimo Gênio Quiz Que é o premium do celular que a gente não contou Será que foi 417? Não Acho que no equilíbrio das questões Eu tô pra chutar no 527 por motivos que eu desconheço Mas eu vou no 450 Que é a sua opinião, Nilce Por que que eu ouço? Por que que eu ouço? Agora eu também não vou falar mais nada Nem que eu souber a resposta eu vou falar Porque eu fui humilhada aqui, Brasil Nem que eu souber o português também Tudo bem 527 Exato, vambora Pronto Isso daí é uma cuia de mate Cuia de chimarrão É, exatamente A bomba é o canudo Aquele negocinho onde as pessoas compartilham Pra que chamar de canudo que é o nome que todo mundo sabe, né? Gaúcho tem que complicar Isso daqui é uma cuia Obrigado Qual anime tem mais episódios? Eu vou tirar o Dragon Ball Z O Dragon Ball Z é só um pedaço da série do Dragon Ball Teve o Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT Naruto Tem Naruto e o Naruto Shippuden Pokémon, Pokémon é curto Será que é esse Sazai-san aí? Eu não conheço o tal do Sazai-san, tá? Chuta o que você não conhece Se tem um que a gente não conhece É porque é ele Porque fica muito fácil dos outros Claro Todo mundo conhece o Sazai-san A gente conhece o André Claro que é o Sazai-san Senhor do Reino É o Lorde É o Lorde Não Ateza não é, porque a Alteza é o Príncipe O Lorde é o do Feudo A Alteza é o Príncipe Ele é o Senhor do Reino Ele é o Senhor no Reino Tá Ele não é o Rei do Reino Ele é o Senhor do Reino Reino no sentido não de real Mas no sentido de realm, de espaço É o Lorde Exatamente É o Senhor do Reino Tomara que seja Ô Nilce, por que eu te ouço, Nilce? É o Príncipe Alteza Príncipe Alteza é a mesma coisa É a mesma coisa É o André? É o André É o André Eu vou clicar no seu nome André Tá muito faceiro Tá muito saliente aqui Tá muito mentiro também É, vamo lá André Pelo menos ele é humilde O Senhor do Reino De repente, o nome Alteza se refere a isso Jamais saberemos Ele está acima Alteza, Senhor do Reino Alteza, muito obrigado Não, não sei Não, chega Chega Cês não tão vendo A gente tá a 22 minutos Essa cara vai dar 23 Porque volta no começo toda vez Senhor do Reino É o Príncipe Vai te catar, André Eu tenho que lembrar você Que a gente só respondeu 3 até agora nesse vídeo A gente tá aqui a meia hora O Senhor do Reino Já sei O que? É o Rei de Reino Senhor do Reino É o Rei Então vou clicar em Rei Cê tá de zoeira, Nilce Rei, pode clicar Não André, não, não Isso é baixeza demais, cara Cê não é uma pessoa de bem Qual o nome do site onde o Gênio Quiz começou? LOL.net.br E se for .net só? Porque site de jogo começa... .net.br Muito obrigado, André Toma essa Pronto, salvar! Salvar quem? Corta! Corta! Tira, linda, salvar! Cliquei no botão Era pra clicar no botão pra salvar Volta do começo Por que cê não salvou? Cê viu o botão? Eu tava emocionado que eu sabia mesmo É o seguinte Da outra tela vai tá escrito salve o fulano de tal e o salvar Acho que é o Jorge Tem que clicar no salve É salve Vou clicar no salve, vai Salve Salvar 15 15 Ai, cê tem que apertar 15 vezes o salvar Quantas vezes que eu tenho que apertar? 15 15, vai Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Eu apertei demais! Eu apertei demais! Eu apertei... A gente tá queimou o tempão, cê não vê? Porque a gente tem que voltar no começo toda hora e fazer todas as questões de novo Eu vou começar, Nilce Eu vou começar de novo, Nilce Eu tô indo de novo, Nilce De novo De novo Todas as questões de novo, Nilce Tem que atirar a flecha Quem tem que acertar a flecha tem nove ciclos Plutão é um planeta O João agora Olha o labirinto, Nilce Olha que legal o labirinto de novo, Nilce Olha, ele tá feliz, Nilce Capela, 28 Desde o meu cu, até hoje Espera a bergamota Espera a bergamota Essa daqui tá errada, olha que coisa Maçã, 30 anos Agora a gente vai, esse, 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 esse Esse, esse, esse Devagar, tá? Tá 15 Cuidado, 1 Agora toda vez que a gente errar Vai ter que passar por aquela de novo Quantos elementos entraram na tabela periódica Recentemente? O que ele considera recentemente? O que você considera recentemente? Recentemente, últimos 100 anos, todos E não tinha tabela periódica Eu vou colocar 1, tá? Foi 1 só Eles descobriram 1 elemento Claro que não foi, né André? Quantos elementos? Se não é 1, é o outro extremo É com 4 elementos E descobriram um monte de coisa O Leon tá apelando 4, obrigado E acertou Não tô feliz, Nilce Por que você tá feliz? Blu-ray Isso daí é o primeiro Canto superior esquerdo Você escreve blue de Blu-ray com B-L-U Tem certeza? Absoluta Vai, minha filha Que óbito de tecnologia Pelo menos Que de química esquece Qual desses não é reciclável? Bom, mas se tiver usado É papel higiênico Papelão é reciclável Garrafa pet É mais que reciclável Segundo todos os programas dominicais da Globo É reciclável Jornal É reciclável porque a gente separa aqui Papel higiênico, então É a única coisa que a gente não separa Não é reciclável Nilce, eu vou confiar em você nessa Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, foi Acerte a sequência Que sequência? É do gênios isso Ele piscou o treco aqui O que que tá acontecendo? Foi óculos Tá mudando? Eu não sei o que que tá acontecendo Tá mudando? Eu não tô vendo nada acontecer Já acabou a sequência, Nilce Que sequência? Eu não vi Eu não vi a sequência Eu vou errar, ó Então vamos pôr amarelo primeiro Não é amarelo Azul Azul Acertei Tudo bem, vai Roxo agora Não é o roxo É qual? Não sei Então o que você tá falando? Roxo Não, não, foi, foi Amarelo e vermelho? Eu acho que é azul de novo Eu não perdi ainda E roxo de novo Você tem três no chute, véi Como é que a gente vai decorar essa sequência? Eu não sei agora Pelo menos eu vou ver a sequência, né? Presta atenção agora, Nilce Vai Ó Ali piscou embaixo Piscou em cima de novo Piscou aqui E piscou lá E azul e roxo Esse Foi esse Foi esse Amarelo Azul, roxo, azul, amarelo Roxo, azul Não é amarelo Da última vez a gente foi no amarelo Eu acho que é vermelho e amarelo A gente não enxergou quando vermelho brilhou Vermelho Amarelo agora Amarelo E agora? Qual que é agora? Não, não, Nilce Agora é com você Eu matei quatro, Nilce Eu matei quatro daltônico, Nilce Eu nem sei Cinco na verdade Azul? Azul e roxo Eu não enxerguei Azul e roxo Eu vou anotar isso Azul e roxo Amarelo, azul, amarelo, roxo, vermelho Ah! Nilce Peraí, vou anotar aqui porque a gente vai passar por isso de novo Sensacional Eu não tava enxergando nada naquele negócio Reconheça que o óculos de daltônico, do daltônico, salvou a sua vida Muito obrigado Literalmente salvou a sua vida E André? Vai te catar Vai te catar, André Então é isso, galera Essa foi mais uma etapa muito sofrida do Gênio Quiz pra vocês Se vocês quiserem ver mais aqui no canal, vocês sabem Tapa no dedão aí embaixo Deixa aí o seu joinha que é o seu jeito de informar a gente Se a gente deve trazer mais esse jogo ou não Não saia desse vídeo sem avaliá-lo Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda Agora eu vou dormir Eu vou dormir O sono dos justos agora Tchau